Você já sabe o que vai dar para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para o seu filhado De Páscoa, vai encarar só o chocolate? Não, né? A gente tem que botar mais coisas dentro daquela cesta E a Andê tem a resposta Andê, dá o que, Luiz? Então, trouxemos um lançamento que vamos fazer aqui no teu programa Que são as blusinhas térmicas Não, e elas são tão fofinhas, não é? E por dentro, gente, elas são quentinhas E não dá volume, isso que eu gosto Exatamente, e temos para mãe e filha O que é ótimo, não é? O que é ótimo Então, eu trouxe até a opção, assim, para botar no ninho Para botar no ninhozinho, amarradinho, bonitinho, não é? E se você quiser dar para o menino, tem os pijaminhas Tem os pijaminhas E tem térmicos, já saíram os térmicos ou ainda não vieram? Os térmicos vêm na coleção de inverno Então, eles ainda... E daí dá tanto para menino quanto para menina Isso, vai ter São aqueles mais quentes, vem os tédios também Mas agora, para a Páscoa, vai passar Páscoa em gramado, na serra Que o pessoal adora, não é? Leva um térmico que resolve, não é? Isso, e a qualquer momento vai esfriar A gente está nessa onda de calor, mas a gente sabe que daqui a pouco vem As cores que saíram os térmicos As térmicas, essas, por enquanto, a gente fez um rolo no pink Tá E aí depois, conforme a demanda, a gente vai produzindo em outras cores Sim, daí vem aqueles básicos, preto, branco, não é? Exatamente E para encomendar, para levar para o netinho, para o sobrinho, como é que faz, gurias? Então, ou nos chama pelo Instagram da Ander Tá Ou pelo WhatsApp, que está na bio do Instagram Tá Ou pode ir até o nosso showroom, que fica na torre comercial do Shopping Lindóia, sala 411 Gurias, é assim, ó, quero abrir um parêntese Porque eu agora já sou fã número um dos pijamas da Ander Porque como são macios aqueles pijamas de jersey, não é? A gente nem sente eles no corpo Tanto a camisola, quanto o shortinho, o de calça também Eles são super macios, eles esquentam na medida certa, não é? Aquele, porque eles têm uns que são só para ficar em casa A gente acaba nem dormindo com eles Alguns pijamas que a gente compra Porque eles realmente acabam sendo, não sendo confortáveis Sendo muito quentes para tu deitar E os da Ander, eles são perfeitos, gurias Tô apaixonada, ó E das camisolas eu tenho uma de cada cor Daqui a pouco eu vou ter um de cada cor dos pijamas Vai, é assim Gurias, obrigada por hoje Mas semana que vem tem mais Ander para vocês Se vocês quiserem saber as novidades da Ander É só entrar no Insta Tchau, tchau